Minha trajetória é marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra aclamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Aleluia Você não está só O Senhor está contigo Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus, tu és o Deus do secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Quando o homem não me vê no oculto Eu não estou só Eu não estou só Eu não estou só Obrigado.